Voltei, galera. Voltei ao vivo porque aconteceu uma catástrofe. O meu vídeo online sumiu. Meu vídeo ao vivo sumiu, simplesmente desapareceu. Eu fiz de tudo pra tentar salvar, fui nos itens arquivados e ele simplesmente desapareceu. Então, assim, ó, como vingança por essa situação do Instagram ter me boicotado e muitas pessoas que me perguntaram agora na mensagem Bah, quem ganhou? Não viu o sorteio? Quero ver a postagem. Eu vou sortear de novo dois puleiros e mais um puleiro com balança. Além das pessoas que ganharam, eu vou sortear mais três. Só de vingança por esse boicote do Instagram comigo. E eu espero que aí o vídeo fique aqui ao vivo. Porque quando a gente termina de gravar, tu pode salvar e tu pode publicar. E ele simplesmente desapareceu. Eu espero que isso não aconteça agora de novo. Mas, de qualquer forma, vou sortear mais dois puleiros e mais um puleiro com balança. Fazer o quê, né? Porque eu queria que aparecesse. Vamos ver se eu... Vou sortear com o Cacá de novo. Já fiz um carinha nele, ele já tá mais tranquilo. Brinquei com ele um pouquinho. E agora eu vou fazer... A cocota tá enlouquecida aqui. E agora eu vou fazer o... Mais uma vez o sorteio. Depois eu vou botar quem ganhou o sorteio inicial. E vou postar esse daqui também. Botar um petisquinho aqui pro Cacá ficar mais interessado. Vem cá, Cacá. O petisco tudo funciona muito melhor, né? Vamos lá, então. Pra quem tá entrando agora, eu vou fazer o sorteio de novo. Porque o Instagram me boicotou. E perdi toda a live que eu fiz. Eu procurei em todo o Instagram, em todas as configurações. E não encontrou. Sumiu, desapareceu. Então eu vou sortear de novo. Agora vai ser mais rapidinho. Caiu. Opa! Caiu. Fica aqui no meu ombro, Cacá. Pra gente poder ver quem vai ganhar o puleirinho. Vamos ver quem vai ser o... Vão ser seis pessoas sorteadas, então. Quem vai ganhar o puleiro é... Adriana Gonçalves. Underline 04. A dona, a tutora do ringue, né? Que Billy! Parabéns, Adriana. Adriana. Não, não. Adriana. Pra falar certo, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu mostrar. Adriana, você ganhou um puleirinho. Eu vou mostrar o contrário. Que daí dá pra ver, ó. Adriana Gonçalves. Ring, neck, Billy. Parabéns, Adriana. Vou separar aqui. Pra depois poder... Deixar tudo anotadinho. Vamos lá. Ó, tem uma sementinha aqui pra ti. Se tu sortear direitinho. Não pega no meu botão, hein? Tu já arrancou outra blusa. Tu já destruiu toda a minha blusa. Mais um. Eu tenho que ficar com a mão embaixo. Aqui, peguei, 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 peguei. Peraí. Quem vai ser o segundo surfado que vai ganhar mais um... Eu falo balancinha, mas é puleirinho, né? Eu tô sempre me enganando. Quem vai ser o surfado que vai ganhar um quinto puleirinho? Vamos ver. O nome é grande. Deve ser uma galera. Chicaju, dona de duas marianinhas. Uma... Rebentou no botão? Ah, não. Quase. Mas tirou um pedaço. Dona de duas marianinhas. Uma com a cabeça preta e uma da cabeça amarela. Parabéns, Chicaju! Deixa eu mostrar aqui. Depois... Se bem que depois eu vou tirar foto, né? Ch... Dá pra ver? Não. Só contra a luz, né? Dá pra ver aqui? Na minha mão, né? Enquanto isso, o Cacá detona meus botões, a minha blusa. Vou botar pra dentro aqui. Dá pra ver aqui em cima? Não dá, né? Mas depois eu vou botar. Deixa eu botar aqui pra pessoa poder enxergar. Contra a luz. Ó, a minha mão tá bem na frente, né? Oi, Yasmin. Eu tô fazendo de novo... Quer dizer, de novo não. Eu tô fazendo mais um sorteio porque o Instagram me boicotou e o meu... A minha live simplesmente sumiu. E como eu ia mostrar pro pessoal a live depois e ela sumiu, eu tô fazendo... Tô sorteando mais três pessoas. Tô na segunda. Espero que o Instagram não me boicote. Ó, Chicaju, duas marianinhas, ó. Ganhou um poleirinho. E agora o último sorteio... Não vou enrolar muito, né? Era pra ser dez minutos o sorteio. Já tá em meia hora. Trinta e cinco minutos. Agora a gente vai pro último sorteio. Que é mais um poleirinho e com a balancinha integrado. Vamos lá, Cacá. Último sorteio. Se tu pegar um papelzinho, te dá uma sementinha. Tu não. Tu já ganhou. Vai pra lá. Ó. Ó, vou pegar aqui e daí eu te dou. Mas tem que pegar aqui e dar primeiro. Não quer? Tá. Mais uma, então. Pega, pega mais um, pega mais um. Pega mais um que a galera tá ansiosa. O pessoal tá ansioso pra saber. É sempre no último, né? Que ele empaca. Nos outros dois vai super bem. Parece que é pra... Caiu. Vai, vai de novo, vai de novo. Ai, peguei. Pera aí. Vou botar aqui. Peguei o último papelzinho. Ó, mais uma sementinha. Peguei o último papelzinho, que é a balancinha com o poleirinho. O que que tu tá fazendo aí? Eu te falei pra tu não sortear. Tu tem que... Tu tinha que mexer. Era pro Cacá sortear. Próxima vez eu sorteio. Hoje não. Quem é que vai ganhar a balancinha com o poleirinho? Márcia Rocha. Underline SS. Caturrita Luna. Parabéns, Márcia. Sua Caturrita vai ganhar um poleirinho com uma balancinha. Eu expliquei em outro vídeo como é que se faz a pesagem. Eu não vou mostrar de novo. Vou deixar pra mostrar depois na sequência, pra não ficar muito longo pro pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Tapar meu cabelo, porque senão ele pega meu brinco, pega a corrente, pega o botão, pega tudo. Ó, aparece aqui a Márcia. Ao contrário. Acho que dá pra ver, né? Márcia Rocha. Parabéns, Márcia. Vou deixar aqui separadinho. Da mesma forma que eu falei no outro sorteio. Quem tá chegando agora, eu tô fazendo sorteio mais uma vez com... Em vez de serem três prêmios, vou roubar um C6. Porque o Instagram boicotou a minha live. A minha transmissão ao vivo. Eu, a princípio, é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo. Olha a revolta, olha a revolta. Eu não posso fazer nada se tu não ganhou o prêmio. Tu já tem teu próprio poleiro. O que que tu quer mais um? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Quem não ganhou, não fica chateado. Porque a gente vai fazer outro... Vou fazer outros sorteios. Eu acho que ele quer mais comida. Vou botar mais rápido aqui pra ele. Quem não ganhou, não fica chateado. Porque eu vou fazer outros sorteios na sequência. Com prêmios mais legais. Tão legais quanto esses ou mais. Quem quiser sugerir prêmios, ideias, pode ir lá. Que eu vou anotando. Como o meu canal é pequeno, os prêmios dessa vez foram mais modestos. Mais simples. Mas a tendência é que futuramente os prêmios fiquem cada vez mais legais. Tem muita ideia bacana. Coisa que muita gente vai gostar de ter em casa. Desde o playground até uma câmera pra poder ver sua ave quando você não tá em casa. Brinquedinhos, enriquecimento ambiental. Alguns materiais de forrajamento. Tem muita coisa anotada pra fazer outros sorteios futuramente. E todos vocês vão ter a oportunidade de participar de novo. Eu fiz esse sorteio pra dar uma movimentada no perfil do Instagram. E também pra divertir a galera, né? Um sorteio sempre é divertido. Todo mundo sempre acaba gostando. Eu espero que esse vídeo fique salvo. Eu acho que ele vai ficar. Tomara. E fiquem tranquilos que eu vou postar ele e vou ver como é que eu vou fazer com o outro. Se eu conseguir recuperar, eu posto os dois. Se não, eu posto só esse. E aí, depois, eu passo as informações do sorteio anterior. Então, no caso, foram seis prêmios no total. Já que o Instagram me boicotou. Não vou tomar muito tempo de vocês, que é domingo. Tá todo mundo cansado, se preparando pra segunda. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Um beijão pra vocês e pra todas as aves de vocês. E até o próximo sorteio. Vão ter outros prêmios na sequência. Um beijo pra vocês e um excelente final de domingo. Vamos ver se eu salvo agora, né?